São Jorge, São Jorge, tu és o nosso padroeiro, São Jorge, São Jorge. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas. Já acendi a vela, então ali é a presença do Senhor garantida em nosso meio, no altarzinho aí da sua casa também, no oratório, com certeza tem um lugarzinho preparado. Olha que ideia boa, tira uma foto aí um dia e mande pra nós aqui também, mande aqui pra TV Aparecida, nós queremos ver como que você está preparando o seu ambiente aí, que coisa boa, que alegria, estamos juntos, no domingo, dia do Senhor, nós pedimos a intercessão também de todos os santos e santas que souberam chegar bem próximo do coração de Deus e viver em intimidade com Ele toda essa vida. Então hoje nós vamos falar de um desses santos, São Jorge, e vamos pedir a intercessão deste santo de São Jorge pra nossa caminhada no dia a dia, e de forma especial na nossa vida cristã, na nossa vida de igreja e de família. Esse Jorge, do qual nós estamos falando, nasceu na cidade de Lida, na Capadócia, onde hoje é a Turquia, no ano de 275. Tudo que se sabe sobre São Jorge vem da tradição e não de dados históricos precisos. O pai de Jorge era soldado e morreu em uma batalha, quando ele ainda era muito pequeno. Sua mãe mudou-se então para a Terra Santa e, na adolescência, Jorge alistou-se no Exército Romano e logo se destacou, alcançando o posto de capitão do Exército. O imperador Diocleciano, vendo suas qualidades de estrategista e sua habilidade com as armas, concedeu-lhe o título de tribuno e conde da Capadócia. Na realidade, a palavra é comes, mas foi traduzida por conde em português. Quando sua mãe faleceu, Jorge assumiu a guarda pessoal do imperador e foi convidado a morar na corte. Ao ver como os soldados tratavam os cristãos e sabendo da intenção do imperador de eliminar o cristianismo do Império Romano, Jorge rebelou-se e declarou perante todos que era cristão. Diocleciano, com raiva de ter um cristão em sua corte, torturou Jorge de todas as maneiras e a cada sessão de tortura perguntava a ele se se manteria fiel a Cristo. Com sua resposta sempre positiva, a cada momento, ordenou então que fosse degolado em 303. Seu corpo foi sepultado em Lida e, anos mais tarde, o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão do Império Romano, mandou erguer um oratório para que a devoção a Jorge fosse espalhada por todo o Império. A vida de São Jorge foi recheada de histórias também fantasiosas, mas é certo que a igreja reconhece nesta figura a coragem de todos os martirizados pela crueldade de Galério e Diocleciano no ano 303. Confiemos sempre na intercessão de nossos mártires, de forma especial do nosso querido São Jorge, para que ele nos guie, nos oriente e nos inspire a coragem diária. Irmãos, irmãs, olha, deixe ali os seus pedidos, seus agradecimentos no nosso canal oficial da TV Aparecida no YouTube. Deixe lá seus pedidos e agradecimentos, nós vamos trazer aqui para colocar diante de todo o Brasil e todos nós vamos interceder uns pelos outros. Não existe nada melhor do que rezar uns pelos outros. Então vamos iniciar este momento bonito, este momento de celebração, juntos, com alegria, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. E vamos rezar. Ó querido São Jorge, cavaleiro corajoso, intercedei por mim. Ajudai-me em todas as dificuldades do meu dia. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu trabalho. Velai por mim e pelos meus. Protegei-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos. Amém. E vamos cantar, cantar faz bem, deixa a luz do céu entrar aí na sua vida, no seu coração. E assim nós vamos fazer produzir frutos esta palavra que cairá aqui neste terreno, terreno bonito que Deus prepara. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Essa música lembra lá das comunidades, quando a gente não se encontrava, era pequeno ainda. Então tantas memórias bonitas, deixa a luz do céu entrar no nosso coração, produzir frutos, irmãos e irmãs. E a leitura bíblica é o seguinte. Irmãos e irmãs, o evangelista Mateus, aqui no Sermão da Montanha, nesta carta que eu digo, que é uma carta de amor para a humanidade, que são as bem-aventuranças, ele está dizendo, olha, nós precisamos sim ter confiança, confiança de forma especial nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nos perseguirem, quando nos caluniarem, quando nos insultarem, esse você que vai para a igreja, que dedica a sua vida, a comunidade, faz o máximo possível para ser fiel aos pedidos de Jesus, Jesus, muitas vezes é insultado, muitas vezes, até mesmo nem em casa, caluniado. O que está fazendo lá na igreja? Não é isso? A beata, o beato, aquele que não sai da igreja e nos insulta, nos calunia, nos despreza, nos humilha. Brincam com a nossa fé. Nós não precisamos ficar tristes. Jesus está pedindo que nós nos regozijemos, que nós nos alegremos, jubilemos o nosso coração. Então, por quê? Porque está dando certo. Está dando certo por ele, pelo nome dele, que nós resolvemos passar tudo isso. Nós estamos sendo crucificados, assim como ele o foi. E vejam o que acontecia com Jesus no momento em que ele estava na cruz. As pessoas também estavam zombando dele. Não há nada mais triste na terra do que zombar de alguém que morre, de alguém que sofre. Mas se isso acontecer conosco, assim como Jesus, vamos alegrar o nosso coração, porque não somos esquecidos. Não somos realmente barro, não somos lama, nós somos muito importantes para Deus. E Deus está ali no nosso coração, está ali pertinho de nós para nos abraçar, para nos acolher, para não nos deixar sozinhos. Confiem, irmãos e irmãs. Então, por todos os momentos difíceis pelos quais você está passando, de forma especial, pelo seguimento de Jesus, por sua fidelidade à igreja, não se decepcione, alegre o coração e diga, o momento bonito vai chegar em que eu sentirei a presença do Senhor, o abraço reconfortante, o consolo, o conforto, e eu não vou me arrepender por ter escolhido servir a Deus. Não vou me arrepender de ter me entregue totalmente, entregue totalmente ao coração do Senhor, nosso Deus. E olha, aqui nós temos um grande exemplo. São Jorge, portanto, poderia ter tudo do Império Romano. Poderia ter uma vida tranquila, casado, ter tido filhos, como tantos outros milhões de romanos fizeram. Tantos outros que não estão na história, viveram a sua vida tranquilo, e não foram incomodados. São Jorge poderia também, mas ele quis ser fiel a Jesus Cristo. Ele quis dizer, Senhor, sim, estão me perseguindo, estão me caluniando pelo vosso nome, mas eu não desisto. Não desisto, porque o Senhor está comigo, o Senhor está presente na minha vida. Então vamos nos inspirar nessa coragem de São Jorge, e vamos pedir a proteção, a graça, a bênção na nossa vida, no nosso dia, neste tempo pascal, que o Senhor encha-nos de alegria, que o Senhor encha-nos de coragem. E vamos elevar esta nossa prece para que sejamos melhores a cada dia de nossa vida. Rezemos juntos. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar o todo desânimo, que eu tenha coragem para alcançar a graça que trago em meu coração. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos agora então colocar algumas intenções que chegaram aqui até nós. Muito obrigado, né, por mandar aqui para nós as suas intenções, seus agradecimentos. E você também pode enviar o seu agradecimento, as suas intenções. E quando chegar aqui, nós vamos colocar no coração do santo e da santa, para que levemos a Deus as nossas preces. E hoje quem envia as preces para nós é a Francisca Odete. Quero pedir pela saúde de minha irmã Maria Odete e meu esposo Eduardo. Um grande abraço para todos da TV Aparecida. Deus abençoe, Francisca, e também o seu Eduardo. Aqui também a Adelina Silva, de Ibatiba, no Espírito Santo. Ela gostaria de colocar a intenção da conquista da própria casa. Ela pede pela conquista de uma casa. Mora de aluguel junto com seu esposo desde que casaram há 15 anos. E o sonho é ter o cantinho, o cantinho próprio, onde possam deixar do jeitinho que eles querem. Nós estamos rezando então pela Adelina, pelo seu esposo. Olha, muita força, muita confiança. Não vamos desistir não, viu? Vai ter a sua casinha sim, este é o nosso sonho. Vamos interceder por você e tantas outras pessoas que estão neste sonho, nesta luta diária, tá bom? Nós vamos agora rezar. Olhem agora para São Jorge e inspirando-nos nesta imagem, vamos também destruir os dragões da nossa caminhada. Tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida, eu vos suplico, intercedei por mim e afastai todo o mal do meu caminho. Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Ó glorioso São Jorge, trazei a paz, harmonia, amor ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão à minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me. Amém. São Jorge, rogai por nós. Coisa boa, queridos irmãos e irmãs. E há também uma dica de livros aí para vocês neste domingo, depois vocês vão procurar, principalmente lá na Editora Santuário, ou quando vir a Aparecida, visite uma das nossas lojas, as nossas livrarias da Editora Santuário. E o livro é Vida de São Jorge, orações, ladainha e novena. O autor é Adalto Felizário Munhoz, e ele faz nesta obra ali uma abordagem sobre a vida de São Jorge, todos os dados disponíveis que nós temos, também momentos oracionais. Vale a pena, ligue para a Editora 0800 016 0004 ou visite o site da editora santuário.com.br. Coisa boa, faça o seu pedido, presenteie alguém. E nessa Páscoa, nesse tempo pascal, nós queremos então nos encontrar com Jesus Eucarístico sempre. Depois desta bênção final, já corram lá para a sua missa, preparem-se para participar deste momento tão lindo, o maior milagre aqui na Terra, que une a Terra aos céus, a Eucaristia, o centro da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Jorge, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.